E aí, Javes! E aí, galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Tá bom, aqui não tô na pavão, não, galera. Tô aqui no galpão, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, que eu mais gravei, né? Tem o quê? Dez dias que eu não gravo? Embasei pelo último vídeo gravado. As coisinhas, as porquinhas, tá feia, né, galera? O carro tá sujo, não dá pra ver porque tá no escuro. Tá sujão, galera, ó. O carro tá sujão, chega tá... Tá... Tá fosco. Vou ver se sábado eu lavo, hoje é uma... Quarta. Mas eu vou ter que dar uma lavada de frandelinha nele pra poder... Não ficar sujão, né? É... Eu comprei, né, aquelas capinhas de porco ali, mas não botei ainda. Tá vendo ali, galera, que tá meio manchado? Manchado de algum vazamento, né? Então, o quê que acontece? Por que que eu não instalei ainda a capinha aí? Se eu pinto azul, ele fica bonitinho, cara. Já ressai, fica legal, né? Igual o fundo aqui, ó. O fundo não queima porque não vaza. Olha lá, tá vendo? Ainda tá azul, tá bonitinho. Olha lá, tá vendo? Só tá meio fosco por causa da temperatura. Porque esse spray é de temperatura, mas não aguenta. Não sei por quê. O quê que acontece, cara? Eu vou pintar todo o conjunto de uma tinta preta, né? Tinta preta, cubo e roda. Vou pintar aqui de preto todo, né? E, pá, instalo a capinha. Porque a capinha, não sei, ela é de trava. Mas, bem aqui no beiral, galera, ó. Da rosca. Onde vaza. Você fala, o quê que é isso, cara? Isso aqui é graxa. Quando esquenta, ela dá uma vazadazinha. Que sempre tá lubrificando. Então, sempre vai ter graxa aí. Do rolamento. Então, o quê que acontece, cara? Tá azul. Agora tá preto por causa do óleo, né? Aí, junta a sujeira do óleo com a poeira da pista. Aí, você vê que ainda tá meio azulado ainda. Entendeu? Aí, tá assim. Essas capas de porca, galera, eu vou trocar. Porque elas estão tudo quebradas. Tudo enrugadas. Entendeu? Já comprei. Tá lá em casa. Eu vou trocar elas. No caso, eu vou aproveitar algumas que estão boas. Vou botar elas. Se bem que as do fundo, quando eu tirei daqui, tava boa. Esse carro, galera, essa semana. Ele me deu um problema de... Ele virou o S. Ele virou o S. Então, eu até perdi uma capa do lado de lá. Por causa disso. Nesse que virou o S, galera. A roda subiu a temperatura. Então, nessa brincadeira. Esquentou tanto. Chegou a... A cair uma, tá vendo? Caiu uma. Aí, algumas enrugou. Por causa da temperatura. Mas aí, eu vou... Botar as novas lá. Então, pra isso, eu vou ter que retocar a pintura. Né? Vou retocar a pintura do carro. Toda. A pintura ali das rodas. Da dianteira, no caso. A traseira, né? É só lavar. Ficou legal. Retocar aquelas pinturas. Vai sendo o quê? No spray. A tinta spray, ela leva um tempo pra pegar. Então, assim. Se você riscar aqui, ela não sai mais. Porque já tem várias demãos de tinta. Né? Então, se eu me retar, eu retoco o azul. E chego aqui no beiralzinho da... Da porca aqui. E passo uma cola, um silicone. Um negócio pra não vazar. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou passar esse silicone ali no beiral todo. Direitinho pra não vazar. Retoco o azul. Pão. O azul todo show de bola. Retoco o preto. Né? Capa nova. Show de bola. As capinhas. Já comprei a fita. Tupla face. Pra prender. Fica show de bola. Né? Pra não cair. A do fundo já chegou. As capinhas do cubo da traseira já chegou. Uma. Eu comprei uma, né? Que já tinha uma. Aí ficou uma. Né? Tá lá dentro. Daquele visual show de bola. Tem um pretinho legal ali, mas não passei ainda. Porque... Fica isso aí. E... Relação farol. A lâmpada que eu comprei, galera. Não deu no carro. A lâmpada que eu comprei, ela não deu aqui. Ela pega no carro, mas não deu aqui dentro. No caso, a trava dela só serve pra o carro pequeno. Então, não deu. Instalei a milha. Né? As milhazinhas. Eu tava com a intenção de pegar uma dessa daqui e instalar aqui. Que eu comprei quatro. Né? Mas eu vou pegar uma dessa daqui e vou botar aqui no alto. Né? O farol baixo eu vou ajeitar com o mecânico. O mecânico com eletricista. Então, quando você acender o farol baixo, ela vai acender o baixo e a milha, né? O baixo junto com a milha. E o alto, quando você mexer lá, ele acende e dá o reforço. É... Eu tava procurando uns ledzinhos pra botar na seta, mas... Não pode porque a polícia pega, né? Ele entende que é estrobo. Ele diz que é estrobo, que não pode. E estrobo só quem pode usar é veículo de emergência. Ou autoridade ou de manutenção. As lâmpadas de ledzinhos, eu vou botar ela aqui, galera. Os farol de led. Então, eu vou botar ela aqui na ré. Você fala, dá? Não, não dá. É maior. Mas, em compensação, eu tenho um adaptador ali. Eu só faço tirar aqui, boto e prendo por dentro e... Eu não perdi as lâmpadas. Uma, eu vendi uma caixa. Eu comprei quatro lâmpadas pra botar todas lá no carro. E eu pensei em botar na seta, mas também é led. Não vai dar certo. Então, botar na ré que não tem muita utilidade. Só mesmo no reverso. Eu queria ver se eu pegava barato aqui em alguma promoção desses farol todos de led. De freio, né? Porque aí ele vem... Todas essas coisas que eu compro aqui, galera, é barato. Não é caro. Não chega nem cem reais essa quantidade de coisa que vem. Porque a gente monta o carrinho no mercado livre. Já lá, já compra a promoção. E aí eles dão desconto porque você comprou em quantidade. No meu caso, funciona assim. Não sei pra outras pessoas. Queria ver se eu achava aqui. Um kit completo desse, esses farolhos todos com essa lateralzinha aqui, é setecentos e poucos. Eu digo, não, isso aí não dá na minha... Não dá não, porque as mangas ficam muito curtas. Mas assim, você vai fazendo devagarzinho, você compra barato. Você compra um par desse aqui de led ao menos de cem reais o par. Entendeu? Aí você já faz aquele carrinho, né? De compra. Faz aquele carrinho de compra ali no mercado livre e já dá um desconto. Às vezes você só paga um frete ou outro. Às vezes sai de graça o frete, né? E no mais é isso aí. As capinhas de porca e essas capinhas foi da dianteira, cara. Então tudo boa. Mas as da frente não tá aguentando a quentura. Como ele trocou a lona recente, então as lonas ainda tão assentando. Então a gente tá rodando um tempo. Pra elas assentarem aí a gente vai regular de verdade os freios dele. Ah, mas o carro tá sem freio? Não, não tá sem freio. Mas quando você roda, ainda fede. Fede como se fosse... Não embreagem, porque a embreagem é um fedor diferente. Mas você tá andando ali e você sente o fedor. Quando você para em algum caso você sente o fedor. Então, assim que assentou a gente vai lá dar uma reguladazinha e deixar filé. Essa daqui a gente tem que... A parte traseira também vai ser feita as lonas, né? Porque já tão... Já perto de acabar. Então, essa semana agora... Esse domingo agora é eleição. Talvez no outro domingo a gente já desmonte tudo aí pra fazer. A dianteira tá com as lonas novas. A traseira tá meia vida. Mas não falta ainda porque tem muita regulagem. Mas aí por prevenção você troca antes. Pra não dar problema. Uma coisa que você não tem que fazer também nesse carro. Tá vendo que o fundo tá baixo? Não é nem por estética. Tem que arquear esses molejos. Molejo? Olha como tá lá. Tá reto. Tá vendo? Tem que arquear. O bom é que não tem nenhum quebrado. Então o Juninho tá dando as cepadas, galera. Então tem que... Levar pro cara dar aquela arqueadazinha pra ele levantar mais o fundo. Entendeu? Aí vai ficar o... Ele tá muito baixo. Tá vendo a diferença? Olha lá. Ele tá muito baixo. Entendeu? Era pra quando você olhar de lá pra cá. Você vê o chassis ali quase na altura do pneu ali. Entendeu? Pra poder... Ter uma altura boa. Porque o Juninho praticamente tá andando com a lotação quase completa. Ainda mais vai entrar mais funcionário aqui. Ele vai andar mais pesadinho ainda. Né? Então não mais é isso. Foi um videozinho rápido, né? Domingo eu não vou... Eu não vou pra votação. Porque eu tô com problema no título. Eu não fiz a biometria. Descaração minha. Não foi nem... Não foi nem... Não foi nem... Tem desculpa. Foi eu que não fui mesmo fazer. Mas... Aí eu não vou... Não posso fazer mais nada agora. Passar as eleições eu vou ajeitar meu título. Né? Aí domingo eu não vou. Domingo eu vou dar um grauzinho nele. Vou ver se sábado eu já lavo ele por fora todo, né? De lá de cima até embaixo. Que geralmente eu lavo da janela pra baixo. Por lá de semana. Aí eu vou ver se eu lavo ali de cima até embaixo. Né? Juntamente com o farelinho. Aí eu vou dar aquele grauzinho no carro. Juninho. Galera eu tô gravando mais pra lá de cá. Porque lá é a rampa de saída. E o pessoal já tá começando a sair. Pode alguém chegar lá e ver eu gravando e... Eu não gosto, né? Então é isso. Então vamos... Tá um talentinho lá. Com o tempo eu vou fazer esse negócio da fibra aqui. Mas se eu é... Né? Tá quebrado aí. Pra quem não sabe. Um motocadro do cavalete escuro aqui. Ele tava quietinho. Aí o Juninho tava no canto assim. Aí eu... Tinha um sepo. O sepo achava que já tava podre. Aí com o tempo... O motor do B7... Tá. Virou. Aí pegou a... A quina do... Do coxinho, né? Aqueles ferros do coxinho. Pegou ali. Mas nada grave. Todo mundo com saúde. No mais é isso galera. Um abraço a todos. Foi um videozinho rápido. Né? Conversando com vocês aí. É... Então até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Aos novos... Aos novos... Sejam bem-vindos. Um avari... Um demit... Demit não. Demit é quando quebra. Vai passar uma borrachinha que apaga. Mas... Não mais é isso galera. Próximo... Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos. Aos novatos. Sejam bem-vindos. Né? Não deixem de acompanhar os vídeos do canal. É... Tá isso. Fui. Tem que botar a capinha ali cara. Isso aqui fica feio. Fica banguela. Tchau. Tchau, tchau.